Frida chegou para recuperar um amor do passado. Só não imaginava que teria uma rival. Essa gata borraneira não vai me derrubar. Uma batalha. Ele tem que casar com aquela nojenta ou perde a herança. Que está só começando. Aonde pensa que vai, idiota? Não toque em mim, porque eu sei me defender melhor do que você. No Limite da Paixão, de volta dia 22, nas novelas da tarde do SBT.